Céu 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 da promessa, Céu de Jesus Ele subiu, mas prometeu voltar E a sua igreja, Ele vai arrebatar Céu Céu, eu vou pro céu Céu Céu, eu vou morar no céu Céu Céu, eu vou pro céu Céu Céu, eu vou morar no céu E as crianças irão cantar E a mocidade irá louvar Uma canção que fala de amor Amor de Deus que me transformou Amor de Deus que me libertou Amor de Deus que me regenerou Céu, céu, eu vou pro céu Céu, céu, eu vou morar no céu Céu, céu, eu vou pro céu Céu, céu, eu vou morar no céu A minha vida é só cantar Um dia sei que vou chegar Minha vitória veio lá da cruz No nome santo O nome de Jesus, o nome santo Que venceu na cruz O nome santo é o nome de Jesus Céu, céu, eu vou pro céu Céu, céu, eu vou morar no céu Céu, céu, eu vou pro céu Céu, céu, eu vou morar no céu A minha vida é só cantar Um dia sei que vou chegar Minha vitória, minha vitória veio lá da cruz No nome santo O nome de Jesus, o nome santo Que venceu na cruz O nome santo é o nome de Jesus O nome santo é o nome de Jesus Céu, 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 eu vou pro céu Céu, 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 eu vou morar no céu Céu, céu, eu vou pro céu Céu, céu, eu vou morar no céu No céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, eu vou morar no céu No céu, no céu, no céu, vou morar, morar no céu, no céu, no céu, no céu, vou morar Eu vou morar no céu Amém